Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sabemos, sou André Dias, professor de música das oficinas da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri. Nós trabalhamos junto com os instrumentos de sopro na Orquestra de Sopro de Barueri, Sopro e Percussão, mas aqui eu queria propor para vocês um jogo da memória, um jogo da memória simples em relação a figuras musicais, claro, dependendo de você, você que vai desenvolver aí o seu jogo da memória com figuras musicais. Ah, mas eu não sei desenhar, não sei fazer figuras musicais, se a gente clicar, dar uma gulgada, a gente vai encontrar alguns elementos bem interessantes para trabalharmos com isso, né? Tentei fazer isso, mas a minha impressora não quis funcionar. Então, eu vou desenhar aqui para vocês verem, mas a proposta é a seguinte, eu tenho folhas de rascunho, aqui ó, como podem ver, folhas de rascunho, né? Folhas de sulfite e eu vou fazer uma dobradura, vou dobrar aqui ó, para termos o tamanho ideal de um cartão, nesse caso, aqui eu estou usando um cartas de baralho, claro, cartas que já não vou usar mais, tem algumas mais espessas, outras não, a gramatura é diferente, né? Então, depende aí do que você tiver. Também dá para fazer com cartolina, com papel cartão, depende de você, o que você tiver aí disponível. Dobrei aqui, fui dobrando, né? Cheguei a um tamanho mais ou menos proporcional e recorto, recortei e colei, mas como que eu colei? Colei com cola branca mesmo, né? Cola branca que a gente tem, né? Cola branca e também colei com uma cola, essa é uma cola de silicone líquida, muito bacana também, um resultado muito bom, muito legal. Colamos aqui, eu venho, recorto, recorto a borda, certo? Vou deixar para vocês recortarem aí, e vou fazer o desenho aqui, nesse caso aqui, vou usar um elemento musical, ou uma figura musical que usamos, né? Nesse caso aqui, estou desenhando o B-quadro, certo? B-quadro, olha, B-quadro, certo? Fiz dois, certo? Vou fazer outro B-quadro, tenho dois, essa ideia, no caso, recortados, né? E aí vou mostrar para vocês alguns já feitos. Aqui, nós temos, opa, aqui, o pentagrama, fiz questão de fazer com canetas comuns que nós temos, né? Fiz também com um outro tipo de caneta, caneta esferográfica, né? Temos aqui, olha, olha só, e essa brincadeira, brincadeira, na verdade, a gente vai fazendo com, como, como você preferir, né? Ou acha os dois, é, coloca em ordem, embaralha e coloca em ordem para achar, dá para brincar em família, construir em família também, é bem legal, bem interessante. Vou deixar aí com vocês um pedacinho da brincadeira, feita com a minha neta, a Alice. Muito obrigado, Alice, por ter participado. O que que é isso? Hã? Não, não mexe, não. Pentagrama, vai, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, eu vou. Ah, eu vou! Qual que você pegou? Qual? Foi o sustenido, de novo? Onde que é o sustenido? Ah, o sustenido? Qual é? Qual é esse? Qual que é? Pegou? Sustenido. Que jogo é esse, hein? Da memória? Ou de procurar, a que está na mão. Ah, clave de? Clave de? Qual que é esse? Clave de? Clave, fala, clave de fá. Fá. Fala, princesa. Clave de fá. Clave de fá. Isso, clave de fá. Já acertou tudo isso. Bemol. Qual que é esse? Bemol. Clave de sol. Hã? Acertou! Muito bem. Bemol. Ixi, vovô está perdendo. Alice está ganhando todas. Clave de sol. Clave de sol. Muito bem. O que é esse? Clave de sol. Acertou. Acertou. E agora? O que falta? Clave de dó. Dó. Lembra? Dó. Clave de dó. Legal. Alice acertou tudo. Acertou tudo? Oficinas de arte, venha fazer parte. Oficinas de arte, venha fazer parte.